Olá galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje vai ser diferentão, primeira vez que eu vou trazer esse tipo de vídeo aqui, que vai ser a montagem de um móvel. Quem tá acompanhando lá no Instagram sabe que eu tô mudando os móveis do quarto das crianças, do bebê Liel que tá pra vir, e eu comprei um cabideiro pra colocar em cima da cômoda das meninas, e eu vou montar. A cômoda, quem acompanhou viu que foi um perrengue, porque ela foi uma cômoda bem difícil de montar. Eu já tinha montado outras cômodas, berço, eu achei que seria fácil, mas essa cômoda é bem grandona, tem oito gavetas, foi o dia inteiro, assim, muita confusão. Mas deu certo. E agora eu vou montar o cabideiro, que eu vou colocar em cima. Eu já montei um, aqui ó, só falta colocar o fundo. E como eu comprei duas peças, eu resolvi filmar montando o segundo, pra vocês verem que sim, dá pra montar. Vocês precisam ter algumas ferramentas e prestar muita atenção no manual. Mas qualquer um adulto vai conseguir montar, e esse daqui é muito fácil. Não precisa nem de ajuda de uma outra pessoa pra ter apoio, né? Então é isso. Bora lá, bora pôr a mão na massa. Vou prender aqui meu cabelo. Então vamos lá, olha, os materiais que a gente vai usar é um martelo. Aqui eu tenho uma chave Philips e uma parafusadeira, que é mais fácil, né? Se você não tiver, dá pra você fazer com chave de fenda, chave Philips, mas demora mais. E aqui temos uma neném ajudante. Estela, fofinha, né meu amor? Deixa a mamãe abrir aqui a caixa pra gente montar aqui, ó. Aí eu já gosto de começar. Deixa que mamãe vai abrir aqui, não mexe. Ela é muito ajudante, entendeu? Ela gosta de ficar mexendo junto. Ó, sempre vem bem embaladinho. Eu vou separando as peças. Isso aqui é pra não arranhar a madeira, né? Onde vem os parafusas. A gente também já deixa tudo separadinho, tá feliz. Olha aí só, esse é o manual. Aqui tá o desenho, né, do cabideiro. E ele vem explicando o que são caras peças e a quantidade. Então, ó, eu gosto de deixar separadinho, porque já facilita. Esse daqui, olha, veio junto. Aí eu já pego e separo. Porque aí depois eu vou no manual e eu já sei qual é o parafuso certinho pra cada lugar. Esse aqui é diferente, ó. Aí o resto é fácil, já tá tudo separadinho aqui, ó. Prontinho. A cola e os materiais que a Estela acabou de separar pra mamãe. Bora começar a montagem, então. O primeiro passo é a gente pegar essas cavilhas, que é o nome desses madeirinhos aqui, ó. E colar nesses buraquinhos onde vai ser posto cada uma, né? Então a gente tem que ver qual é o lado que fica pra dentro, pra fora. De cada objeto. Aqui na lateral tem esses dois furos e no manual tá falando que a cavilha vai ser nesse furo maior. Esse outro aqui é um parafuso. Então eu vou vir nos buraquinhos maiores e vou colocar cola. Nessa outra parte também. Tem uns buraquinhos aqui, tá vendo? É onde eu vou pôr a cola. Dá licença, meu amor. Pronto. Vou fazer isso na outra peça dessa também, que essa é que fica em cima, tem a de baixo. Pronto. Já coloquei aqui as cavilhas, né? Agora a gente vai encaixar. Essa é a parte que fica aqui na lateral, né? Da prateleira. E aqui embaixo é onde vai ficar o cabideiro. A gente tem que prestar atenção sempre nos desenhos. Porque aqui tem dois furinhos. É onde eu vou colocar aquele suporte que põe o cabideiro, né? Então essa parte aqui fica pra baixo. E a gente encaixa assim, ó. Vou pôr ela aqui embaixo. Aqui pra vocês verem. Coloquei errado, porque essa parte é da frente, ó. E aqui eu coloquei o lado de madeira. É assim. Essa daqui também. Assim. Agora eu vou pôr a colinha aqui. Vou pôr a parte de baixo pra cá. Pronto, tá vendo? Agora eu vou vir com o parafuso. O parafuso é o B. Tá aqui, ó. Parafuso B. É tudo bem explicadinho, normal. Já separei aqui o parafuso. Eles vão ser esses buracos que ficaram sobrando. Aqui a parafusadeira ajuda muito. Olha a praticidade. Com uma mão só. Peraí que tá do lado errado. Aqui já foi. Pronto. Eu vou virar e fazer o mesmo do outro lado. Olha só, já temos ele parcialmente montado. Agora eu vou pôr os ganchinhos, que é onde fica o cabideiro. Ele é aqui embaixo, aqui e aqui. Olha aí. Ele já vem com as marcações, tá vendo? Você vai posicionar aqui no buraco certinho. E vai vir com o parafuso. Eu tô com uma mão só. Não sei se eu vou conseguir tão facilmente. Vamos lá. Foi. Aí eu vou posicionar aqui. E vir com o outro. Fazer o mesmo do outro lado agora. Agora vamos fazer a parte aqui, olha, da porta, né? Que vai ficar aqui tampando. Aí ela tem um sistema assim que vai abrir. E aqui já tem os furinhos que vai ser onde eu vou colocar o puxador. Resolvi agora colocar o fundo. É aquela madeira mais fininha e molinha? Que é só o fundo mesmo. Que vai ficar por trás. Ó. Vou posicionar aqui. Eu sou péssima com prego. Vamos ver o que vai acontecer. Meu Deus. Seja o que Deus quiser. Peraí, amor. Consegui. Pronto. Agora só falta encaixar a porta, né? Que pra mim acho que é a parte mais difícil. Que eu não entendo muito dessa braçadeira aqui, ó. Agora lá. Nossa, gente, olha essa parede. Você tá louca. Agora a gente vai encaixar aqui a dobradiça pra abrir a porta. Agora é o momento de encaixar aqui a parte da dobradiça das portas. E ajustar com a chave Philips. O parafusinho que já vem dele. E pronto, gente. Consegui montar. Esse daqui foi muito rápido. Bem diferente da dificuldade que eu tive na cômoda. Agora a gente vai instalar lá no quarto das meninas. E eu mostro pra vocês o resultado. E esse é o resultado. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada por assistirem. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.